Tô quebrando já o dele, Vicka, quebrando já o Entrou casa também Deveu o barco na quem encostou na casa Que isso, viado? Olha esse cara jogando, viado Depois de mim fez de saca-vozir Vou ter de entrada na meu amarela Mais um barco noz de bala Pode avistar, sabe, te roubar Ela quer se envolver, custejar Ele pulou pra trás Você vai? Vem, 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 vem Vem, 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 vem Eu me abri o barco na minha Não falo assim Nossa, na hora do final Sentir em seu o de lado É que ela está sendo dana Tu sabe mesmo, é que eu te deixo Fomei na cara Você to que é hype, mano, não paga o que Marca a flor, marca a flor aí, ó Ele é tão barco na minha Vem, vem, vem Olha pra minha praia Olha a minha jantz, parece o Cod Se pra lá não parece tração Ela confunde só pra ser de mal Essa bitch tá parecendo um fardo Ela tá toda metida de fardo Depois de me enfeitiçar com a buceta Vou ter dentro da minha mamacadabra Essa bitch ela tá louca de bala Pode avistar essa bitch no galmado Ela quer se envolver, custa já Vai agachar! Imortal, 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 imortal Essa bitch você quer dar minha traba Vem lá no laranja ainda Vem lá no laranja ainda Vem lá na casa do caralho Fala quentinho Fala quentinho Fala quentinho Fala quentinho Fala quentinho Fala quentinho Tira essa bota Fala quentinho Um tiro, um tiro Feitei Feitei esse ruim aqui Um Deixa eu te ver Slippi, sim. Não dá não é igual de Bicc Bacalho, Pacalho, 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 Pacalho Tiva Bacalho, Pacalho, 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 Pacalho